Interrompemos a programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório em rádio e TV a partir do dia 30 de agosto. A programação das emissoras de rádio e televisão vai mudar. Começa a veiculação do horário eleitoral gratuito. No primeiro turno, as inserções ocorrem até o dia 3 de outubro. Onde houver segundo turno, as propagandas serão veiculadas de 11 a 25 de outubro. O horário eleitoral é exibido de segunda a sábado, no rádio das 7 às 7 e 10 da manhã e de meio-dia ao meio-dia e 10. E na TV, as exibições são de 1 a 1 e 10 da tarde e das 8 e meia às 8 e 40 da noite. Além disso, entre 5 da manhã e meia-noite, as emissoras precisam reservar 70 minutos para a propaganda eleitoral gratuita, em forma de inserções ao longo da programação. A proporção de conteúdo é de 60% para o cargo de prefeito e 40% para o de vereador. As mensagens na televisão devem ter recursos de acessibilidade, como legenda oculta, intérprete de libras e audiodescrição. E isso é responsabilidade dos partidos políticos, das federações e das coligações. Também são eles que distribuem o tempo entre as candidaturas registradas.